É o seu português É o seu português Foi o fim de Portugal Bras e nas vinhas São mortes, não falem na boca Longe da capital Vinha cansado, deixava Junto com nossos irmãos És português e sem jeito Dentro de um avião Um bacalhau na sacola No coração Eu sou português É o seu português É o seu português É o seu português Cada irmão está chegando No seu lugar Mesmo sem experiência Ninguém fez a nele Uns foram logo pra escola E outros pra beira Fui com o cabral Foi o mesmo Eu penso a ser E assim pensando a ele Tenho que agradecer Por descobrir o Brasil Pra nós portugueses Portugueses Por descobrir o Brasil Pra nós portugueses Ninguém fez a nele Ninguém fez a nele Eu sou português Vim de Portugal Nas finas minhas do norte Estou valendo a troca Longe da castidão Vim cansado, deixado Juntos com nossos irmãos És portuguesa, sem jeito Dentro de um avião Um bacalhau na sacota Do coração Eu sou português É o fim de Portugal Nas finas minhas do norte Estou valendo a porca Longe da capital Cada irmão vai chegando Tomou seu lugar Mesmo sem experiência Ninguém fez a terra Uns foram logo pra escola E outros pra beijar Se com Cabral foi o mesmo Eu penso às vezes E assim pensando a ele E tenho que agradecer Por descobrir o Brasil Pra nós portugueses Por descobrir o Brasil Pra nós portugueses Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu mando um beijo Para o nosso Roberto Leal E para o nosso rei Roberto Carlos Também Eu gosto muito do Roberto Carlos Igual como gosto de Roberto Leal Gosto de todos Estamos na internet juntos Gosto deles todos, né? Tenho um grande carinho Por eles todos Porque ali a internet Ela faz a gente gostar das pessoas Eu espero que alguém goste de mim Se não gostar Então também Manda um beijo No fundo do meu coração Para o nosso rei Roberto Carlos Manda um beijo No fundo do meu coração também Para o nosso Roberto Leal Manda um beijo Para todos os participantes Da internet O nosso rei Roberto Carlos Eu acho que é importante pra mim É importante pra todos Porque Roberto Carlos Ele vem trazendo alegria Trazendo diversão O nosso Roberto Leal também E todos que estão assistindo Na internet Os rapazes As moças, né? Os crianças É uma energia muito boa, gente É tão bom viver ali Eu espero que um dia Eu possa abraçar Roberto Leal Posso abraçar Roberto Carlos Posso estar junto Posso entender Posso dizer Quanto foi É bom Estar ali Sem internet Participando Com esse pessoal E o carinho Eu quero que eu tirei Eu quero que algum deles Goste um pouco de mim Tudo de bom Felicidade Esse ano que vai entrar Pro outro ano Que seja todo feliz Para sempre Tudo de bom Conteja Também Mas não Um beijo também Para Os pessoal Paraibano Paraibano, né gente? Os paraibano E os pessoal também Os paraibano Rapazes da Paraíba As boas pessoas O pessoal de uma pessoa Paraíba Os pessoal Os pessoal Os gringos, né gente? Os gringos Os gringos Os gringos Os gringos Os colombianos Os colombianos Também Os colombianos Os colombianos Todos os tipos de vinte Os gringos africanos Também Então São todos Gente São todos iguais Os africanos Todos os gringos Colombianos E todo o pessoal Espero Que nós estaremos Muito felizes Nós todos colombianos Paraibano Os africanos Todos os tipos de gringos Tchau Um abraço também Para o nosso Roberto Castro Muito bom E para o nosso Roberto Léo Tchau